Olá, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma jornada da reflexão. Jesus pergunta certa vez, ele vai afirmar, a vida de um homem não resume um dos bens que ele tem. Ele tem uma reflexão sobre o que é a vida, o que é viver na verdade. As pessoas acham que os bens que ela tem se sobrepõem à vida dela e justificam aquilo que ela é. Mas, nem sempre, nem sempre, tem pessoas que possuem muitas coisas e não possuem o principal que é Cristo, não possuem o principal que é ter a salvação eterna. É por isso que Jesus disse que a vida de um homem não pode se resumir ao bem do céu. Falando sobre os fariseus, sobre os mestres da lei, Jesus falou com eles, falando aos seus discípulos, e disse, olha, não sejais hipócritas como os fariseus, e nem sejam como os mestres da lei, que criam um monte de dificuldade de obstáculos, mas eles mesmos não os praticam. O que Jesus estava dizendo era, seja natural, seja você mesmo, seja aquela pessoa que, aqueles que te conhecem no íntimo, aqueles que estão próximos de você, vejam em você, identifiquem em você um homem de Deus. Identifiquem em você uma pessoa honesta com aquilo que você fala, com aquilo que você defende, que é a integridade nas suas palavras, a integridade no seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que, às vezes, quando elas estão à frente, com o microfone na mão, elas lançam muitos desafios, criam muitos obstáculos para as pessoas terem comunhão com Deus. Mas quando você vai ver no íntimo, elas não são nada daquilo. É isso que Jesus chama de hipocrisia. Quantas pessoas, quantos tomos de livros você lê aí, que as pessoas criam tanta dificuldade para se ter um relacionamento vivo e pleno com Deus e é tão difícil, torna tão difícil que você diz, olha, isso é impossível. Isso é impossível. Por que essas pessoas criam isso? É porque elas não têm um relacionamento com Deus e não estão dispostas a pagar o preço de terem um relacionamento com Deus. porque elas vivem de aparência, elas vivem, são hipócritas, vivem de aparência apenas. Querem viver, querem mostrar. É um marketing, são marqueteiras, eu consigo dizer que são marqueteiras. Mostram aquilo que não são. E, na verdade, três coisas apenas é necessária para você ter um relacionamento vivo, diário e constante com Deus. Conta para a gente, Carlos, qual que é o seu segredo? O que você faz para ter um relacionamento vivo com Deus? Eu faço o que o Espírito Santo me ensinou há mais de 30 anos. As três coisas que o Espírito Santo falou que eu não podia abrir mão diariamente, que isso me ia me fazer crescer e ter experiências espantosas com Deus. Ler a Bíblia todos os dias, sistematicamente. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sistematicamente. Por onde eu começo? Minha sugestão começa pelos Evangelhos. Começa por Marcos, vá até João, depois volte e lê Mateus, depois vá para Atos e vá até Apocalipse. Depois você vai ler Gênesis para você entender, e vá de Gênesis até Malaquias, para depois você entender o início, os profetas e sobre Cristo. Então, leia a Bíblia. A segunda coisa que o Espírito Santo me disse é que eu tinha que ter uma vida de oração. É que eu tinha que ser um homem de oração e ter uma vida de constante comunhão com Ele em oração. E a terceira coisa que Ele me disse que eu deveria fazer é ter períodos de jejum, é ter períodos de consagração a Ele. E em um dado momento, já há quase 20 anos, Ele me pediu um jejum, que eu fizesse um jejum, enquanto eu vivesse, eu jejuasse de refrigerante. Eu amava refrigerante. Mas o Espírito Santo me disse, olha, jejum de refrigerante, eu vou te dar dois motivos. Primeiro, porque eu sei que vai ser sacrifício na sua vida. E segundo, porque isso vai ser saúde para você. Eu estou preservando a sua saúde ao fazer com que você elimine o refrigerante. E eu faço ainda outros períodos de jejum, de outras coisas, de coisas que Deus me peça para fazer. Eu tenho o hábito de um jejum na minha vida. Então, querido, é muito simples. Carlos, é só isso, só. Só isso. Porque à medida que você for fazendo isso e permitir que, por meio da leitura da palavra, a palavra te molde, a palavra te transforme, a palavra te mude, e por meio da oração, você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. Você não vai apenas falar com Deus, mas vai aprender a ouvir a Deus. O jejum vai fazer isso, vai fazer com que mortifique a carne, para que você fique sensível à voz do Espírito. E aí você vai deixar a hipocrisia de lado. O que muitas vezes importa é o que aquelas pessoas intimamente, que convivem conosco, é como elas nos reconhecem. Foi isso que Jesus disse aos discípulos e perguntou, o que dizem as pessoas que eu sou? E ele disse, aqueles que não tinham intimidade com ele, aqueles que não estavam próximos, disse, olha, esse é um profeta. Só pode ser Elias, que havia de vir nos últimos dias, ou alguns outros profetas que ressuscitou, ou João Batista, que foi ressuscitado. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, que são íntimos de mim, que são próximos de mim, o que dizem a meu respeito? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque aqueles que têm intimidade, aqueles que estão próximos, vê a real, vê o que realmente você é. E aí foi bom, ontem eu tive um galório, e uma pessoa ali, querida, que perdeu ali o seu marido, ela me abraçou e disse, obrigado, pastorzão, por você estar aqui. Ali eu fiquei refletindo sobre essas palavras que ela disse. Ela reconheceu em mim, por causa da nossa convivência, por estarmos próximos, aquilo que de fato eu sou. E é muito bom você ver que as pessoas veem em você, não as pessoas que estão próximas, elas veem o seu íntimo. Não aqueles que aquelas pessoas estão de longe, supõem a seu respeito. Então, não seja hipócrita, viva o Evangelho. Viva a simplicidade, não é difícil, é simples. Desde que você comece a fazer o simples. Pare de querer fazer coisas complicadas, coisas grandes demais. Pare de querer entrar num avião e consagrar óleo no dedo do helicóptero, lá no ar de Israel, de querer subir uma montanha durante 40 dias. Carlos, posso fazer isso? Pode. Eu só acho que não é isso que vai te levar a ter mais intimidade. O que vai te levar a ter mais intimidade com Cristo é o que você faz diariamente. É a simplicidade do fazer. Carlos, e eu posso? O que você acha? Eu estou pensando em subir uma montanha e ficar lá 40 dias. Acho ótimo, faça. Mas, para além disso, e antes disso, faça o simples. Comece fazendo o simples. Se prepare fazendo todo dia, tendo uma vida diária com Deus. E isso é que vai te levar a viver experiências extraordinárias. Como eu contei uma vez para uma pessoa que eu conhecia um homem que Deus usava poderosamente. E quando ele orava, as pessoas eram arrebatadas ao terceiro céu. Que as pessoas que vinham até ele eram curadas. E aquela pessoa disse assim, eu não acredito que exista alguém assim. Porque se existir, esse cara vai ficar milionário. É isso que as pessoas não compreendem. Elas não compreendem que Deus nos chama para viver para ele. E não para elas mesmas. É por isso, porque elas estão buscando a aparência. E não viver uma vida real. Vá viver a vida real. Vá viver a intimidade com o Senhor todos os dias. Seja simples e faça o simples. Esqueça as coisas burocráticas. As coisas complicadas demais. Que muitos teólogos falam. Faça o simples. E esse simples vai te conduzir a um relacionamento extraordinário com Deus. Então vai viver o dia mais extraordinário da sua vida. Fazendo o simples. Deus abençoe o seu dia. Amém.